Olá, eu sou a Mariana Galhardo, sou sócia da G2A Consultores e vice-coordenadora do Grupo de Armazenamento de Energia na Bessolar. Estou aqui hoje para falar como as novas tecnologias de armazenamento de energia podem contribuir para o fortalecimento e a consolidação da energia solar no Brasil. A geração de energia solar tem como característica a intermitência, dado que ela só pode ser produzida quando o sol está disponível, o que a torna diferente de uma usina hídrica com armazenamento de água ou de uma usina térmica que pode acumular o gás natural, o carvão ou até mesmo o óleo diesel para a produção da energia durante as 24 horas do dia. Com o sistema de armazenamento, poderá ser possível que a energia produzida ao longo do período que o sol está disponível seja acumulada para ser distribuída assim que o consumidor o desejar. Isto será um grande benefício para o consumidor, porque estamos falando de uma cadeia produtiva de baixo carbono com um custo de produção muito mais baixo do que muitas das térmicas que estão em operação. Inúmeras são as funcionalidades do sistema de armazenamento de energia. O deslocamento da carga na linha do tempo para solucionar a intermitência é apenas um dos serviços que pode ser prestado pelo sistema de armazenamento de energia. E para cada serviço de armazenamento prestado, ou seja, temos que ter a sua respectiva remuneração. A isto chamamos de múltiplas receitas ou empilhamento de receitas. Esta remuneração, mesmo sendo um gasto ainda não previsto dentro do setor, no final resulta numa economia, seja ela para o sistema elétrico, seja ela para o consumidor que fez o investimento. É este conceito que tem tornado viável o crescimento da inserção de tecnologias de armazenamento em mercados americanos, ingleses, australianos, dentre tantos outros. E no Brasil não deve ser muito diferente. Embora, hoje, existam projetos que tenham se tornado viáveis apenas com uma única remuneração. Mas, ao longo de 2023, vamos buscar junto ao governo federal uma maneira clara de definir o papel do agente armazenador. E com isso, definir também quais seriam as possíveis receitas. Definidas as possíveis receitas, os projetos que vão ser desenvolvidos vão ter a garantia e a certeza das possíveis ou das inúmeras receitas às quais poderão buscar remuneração. Um dos desafios que identificamos para o ano de 2023 é acreditar que seja fundamental superar a necessidade de ter o esclarecimento sobre como o governo entende o papel do armazenamento no mercado brasileiro, identificando não só o seu papel, como as possíveis remunerações aplicáveis. Outro desafio que deve ser superado ao longo do ano de 2023 seria a realização de leilões de reserva de capacidade programado para o final do ano, no mês de novembro, de uma forma agnóstica, ou seja, uma vez definida qual a necessidade do governo, esta necessidade poderá ser atendida por todo e qualquer agente que assim o decidir.